Música Quando lês morrer rosas brancas Para mim ganhas cortes Quando lês morrer rosas brancas Para mim ganhas cortes Quando lês morrer rosas brancas Para mim ganhas cortes Se não ser verdadeira Para mim ganhas cortes Quando lês morrer Nem sequer Na campo ao mar Cruziguida Quando lês morrer Nem sequer Na campo ao mar Cruziguida Para calvar e chamar-se A cruz clara na vida …. A pausa A trizbra na vida 강 e chamar-se A cruz clara na vida A cruz clara na vida Amém.